Pessoal, antes de começar o vídeo gostaria de pedir desculpas pela qualidade do áudio, que tive um problema com o meu gravador, que eu ainda não identifiquei qual é, mas eu não quis gravar o vídeo novamente porque eu acho que ficou legal o que foi passado aí, eu acho que eu não conseguiria um resultado semelhante se eu fizesse novamente o vídeo. Então, dá pra entender a mensagem, tá tudo aí, eu tratei o áudio da melhor maneira possível pra ficar mais agradável, mas eu espero que vocês curtam o vídeo, beleza? Obrigado pela compreensão. Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Moviola Quebrada, você que é recorrente aqui no canal e você que tá chegando aqui pela primeira vez. Você que tá chegando pela primeira vez, considere se inscrever aqui no canal, nós temos uma meta de chegar a 3 mil inscritos até o final de 2021, então por favor, não custa nada, se inscreva aqui no canal e ajude a compartilhar o vídeo. Se você curtiu o vídeo ao final, deixe seu like também e compartilhe com seus amigos, beleza? Bom galera, vamos falar sobre Pig, né? O filme do Nicolas Cage, filme novo do Nicolas Cage. Nicolas Cage, cara, que é aquele ator, né? O ator que se envolve em uns projetos meio bizarros, né? Pra quem não sabe, o Nicolas Cage, ele passou um bom tempo aí, ainda, eu acho que ainda tá nessa situação, de aceitar qualquer coisa que caia no palmo dele por causa de dívidas que ele contraiu, né? Durante os anos aí que ele ganhou bastante dinheiro em Hollywood, né? E aí ele precisou fazer um monte de porcaria. Filmes que aproveitavam muito da persona dele, não do talento que ele tem. Às vezes, até dava certo, né? Como, por exemplo, Kick-Ass, que é um filme que usa muito do overacting dele, mas funciona por causa da característica dos personagens que ele tem naquele universo. Ou até mesmo, mais recente, A Cor que veio do Espaço, né? Inclusive, tem até crítica aqui no canal, se você clicar no link que está aqui, você pode assistir, mas depois de assistir esse vídeo completo, beleza? Mas, em cima das vezes, cara, fica aquela coisa, né? São mais investimentos na persona cinematográfica, no overacting dele, do que no próprio talento do cara. Mas, esse filme, Pig, não tem essa intenção de investir no overacting dele. Muito pelo contrário, investe no talento. Quando ele quer atuar, ele manda muito bem. E é o que acontece aqui nesse filme. O filme vai contar a história do Rob, que é o personagem do Nicolas Cage, que vive isolado numa floresta, morando numa cabana, isolado de tudo e todos, tecnologia mínima. Mas, ele tem a companhia de uma porquinha, que é a porquinha, aquele de estimação dele, que ajuda ele a caçar trufas. Esse é o ganha-pão dele, encontrar trufas na floresta pra vender pro personagem do Alex Wolfe, que é o Almir. Inclusive, Alex Wolfe, excelente ator, tá crescendo muito em Hollywood. O moleque é bom e que ele manda bem também. Vou falar um pouco mais sobre o personagem dele, né? Só que, o que acontece? A porquinha dele é sequestrada. E ele vai numa perseguição, pra encontrar de volta a porquinha. Falei, perseguição? Dá a entender que o filme é aquela coisa, a ação tipo John Wick. E é uma premissa bem parecida com o John Wick, né? A diferença é que, no John Wick, por exemplo, o filme usa, no comum, desculpa a morte do cachorrinho, pra criar cenas incríveis de ação. Uma ação desenfreada, bem coreografada e tal. Aqui não. Aqui, o sequestro da porquinha é muito usado para um estudo de personagem. E, assim, estudar o personagem do Rob é uma tarefa fascinante, assim, eu adorei. O roteiro é muito inteligente nesse sentido, porque se você reparar, ele não joga pra você de forma gratuita quem é o Rob, ou quem o Rob foi, ou quem ele é hoje. A gente descobre, de maneira orgânica e fluida, devagarzinho, peça por peça, pedaço por pedaço, quem é esse sujeito? Quem foi esse sujeito no passado? E isso é uma das maiores virtudes do roteiro. O roteiro, inclusive, que é escrito pelo diretor do filme, o Michael Sajnorski, que, como diretor, que, aliás, é o primeiro trabalho dele como diretor de um longa, ele dirigiu curtas e também trabalhou como montador em alguns filmes, é o primeiro trabalho dele como diretor de longa, e ele faz um ótimo trabalho, cara. Ele é um diretor que tem um olhar bem contemplativo. Ele usa muitos planos, às vezes estáticos, ou com leves movimentos, pra gente contemplar o lugar onde ele está, onde a cena está se passando, né? É muito bem realizado nesse sentido. Vez ou outra, ele cai no lugar comum, numa cena mais tensa, ele usa a câmera na mão, fica aquela coisa, não nada confuso, mas acaba sendo um lugar comum. Eu não sei se precisa ver de uma preguiça do diretor estreante, mas é um lugar comum, não deixa de ser. Mas, cara, ele faz um bom trabalho, inclusive, no desenvolvimento dos personagens, tanto no roteiro quanto na direção. É uma direção bem bacana, ainda mais pra um cara que está estreando, eu gostaria de ver mais projetos dele, né? Em termos de atuação, cara, nós temos o Alex Wolff, que já citamos, né? Que, de novo, é um ator incrível, que está crescendo muito em Hollywood, e ele aqui faz um cara que tem um arco interessante, porque ele sai de um cara que aparenta um certo egoísmo, tem um passado, tem uma profundidade, é um personagem tridimensional e que faz um arco de transformação em menos de uma hora e meia. É porque o Nicolas Cage está em todas as cenas, ele não está em todas, mas olha esse arco de transformação de um cara que aparentemente parecia um egoísta para um cara altruista que se importa com a jornada do Rob para encontrar essa porquinha. E um outro personagem bem bacana do filme, que tem pouco tempo de tela, mas usa muito bem, é o personagem do Adam Arkin, que é filho do Alan Arkin, ator veteriníssimo do Pequena Miss Sunshine, de Argo, inclusive ganhou o Oscar para o melhor ator quadruante em Pequena Miss Sunshine. E ele, cara, ele tem pouco tempo de tela, e no pouco tempo de tela que ele tem, ele utiliza muito bem, fazendo um personagem que sai de um tom ameaçador, com um tom de vulnerabilidade em pouco tempo e de uma maneira bem orgânica e fluida. Usei essa palavra para falar no roteiro também, porque o meu roteiro é bem isso também, é orgânico e fluido. Mas, cara, o grande chamariz, o grande nome realmente, cara, é o Nicolas Cage. O cara manda muito bem. E eu não me surpreenderia se ele viesse a ser indicado futuramente. A dificuldade, ao meu ver, seria o lançamento do filme, que o filme saiu nos Estados Unidos agora em julho, mês passado. E, cara, a Academia tem uma memória muito curta, por isso que a maioria dos filmes de Oscar são lançados no final do ano anterior ou no início do ano da cerimônia vigente. Então, a Academia tem uma memória muito curta, e se pode prejudicar um pouco o Nicolas Cage. Mas, cara, é uma interpretação muito poderosa. É um personagem, é um sujeito que ele não se importa consigo mesmo, se você reparar nas roupas que ele usa, ele parece que não tem outra roupa, ele só usa, ele dorme com a mesma roupa, ele só tira os casacos para dormir mais confortável. Tanto isso que é um detalhe do figurino que eu achei bacana, que se você reparar na roupa de dormir dele, tem uma mancha encardida de suor amarelo aqui debaixo do braço. É um detalhe bem interessante. E o próprio fato do personagem não buscar se tratar durante o período da narrativa, no sentido de que, no início do primeiro ato, ele toma umas porradas bonitas e fica ensanguentado o filme inteiro. O filme se passa no decorrer, pela minha contagem, de uns dois dias. Assim, no máximo dois dias. E todo o filme ele está ensanguentado e sujo. Ou seja, o cara não se importa com a sua aparência. Ele está nem aí. Ele está cagando e adando. E o Nicolas Cage manda muito bem fazendo esse personagem. E repare, cara, isso é muito raro. No Nicolas Cage, ele mal abre a boca para pronunciar as palavras. Fala num tom baixo, sabe? E conforme ele descobre, óbvio que eu não vou dar spoiler daqui, a gente vai descobrir mais um pouco sobre o personagem. E você vê a autoridade que ele exerce só num tom de voz. Numa cena dentro de um restaurante que acontece no filme, de novo, sem spoilers, para não revelar quem é o cara. Galera, eu adorei esse filme. Eu realmente adorei. Talvez seja um dos melhores filmes que eu vi esse ano. E, de fato, o Nicolas Cage merece reconhecimento pelo seu trabalho na temporada de premiações no final desse ano, início do ano que vem. Então, essa é a minha crítica de PIC. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou. Se inscrever no canal, ativar as notificações para que toda vez que saia um vídeo novo aqui no Novela Quebrada, você receber em primeira mão. Beleza, galera? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.